E mais ainda, nós não convidamos o ditador cubano nem o ditador venezuelano. Afinal de contas, é uma festa da democracia. Lá não existe eleições, ou quando existe, são suspeitas de fraude. A Venezuela, eu acho que a melhor forma de apoiarmos o povo venezuelano é não convidando o senhor Nicolás Maduro. Então, o que tudo nós pudermos fazer dentro da legalidade, dentro da democracia contra esse país, nós faremos.